Boa tarde, aqui quem fala é a Samanta da H.S. Crochê e hoje a gente vai dar continuidade na nossa capa. No vídeo anterior a gente parou aqui e hoje eu vou estar mostrando a parte, começando a parte de baixo da capa. Aqui eu vou subir três correntinhas que já é equivalente a um ponto alto. E aqui a gente vai encher os três quadradinhos e pular um. Três eu manchê, um não. Tchau. 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 assim, eu vou dar a volta e já vou mostrar como é que ficou, ficou assim, ó, agora a gente vai tá fazendo aqui, três pontos altos, aí mais um ponto, assim, dois, uma correntinha, duas correntinhas, mais quatro pontos altos, e fica assim, ó, faz a divisão aqui com duas correntinhas, e repete esse processo em torno, por volta do seu trabalho, uma correntinha, Um, dois correntinhas. Um, dois correntinhas. Um, dois correntinhas. Ficou assim, ó. Eu vou dar a volta e já vou mostrar como é que ficou. Ficou assim, ó. Agora a gente vai encher esse... Vamos encher eles. Aqui não vai ter segredo. A gente vai fazer esses pontos até chegar no final do... Praticamente no final. Aí lá no final da capa eu vou jogar um bico nela. O que eu falei pra vocês desde o primeiro vídeo que esse é uma capa simples. Todo mundo, os iniciantes, poderia estar também fazendo. Qualquer pessoa que esteja iniciando no crochê consegue fazer que essa capa é uma das mais fáceis que tem o meu ponto de vista. Aí vai ser... Ficar dessa forma aqui. Todo o trabalho assim, fechadinho. Tem que ficar assim, ó. Um quadrado com uma abertura no meio, tá bom? Vou dar a volta e já vou mostrar como é que ficou. Ficou assim, ó. Aqui eu deixei essa abertura porque aqui vai começar a parte do... Que segura... Que segura, né? Que é o suportezinho do cabo do espremedor de laranja. Aí aqui vai ficar assim. Aí eu vou dar uma outra volta agora. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a volta que eu vou dar aqui pra separar. Que vocês tenham uma ótima tarde. E fiquem com Deus.